Mais um mês, nova eleição, venha conhecer os melhores atletas dos infantis do Nacional no mês de Abril. Olá, sou o Inácio, tenho 11 anos, sou guarda-redes e jogo nos infantis F. Inácio, tanto do mês, estás bastante satisfeito? Sim, estou. Foi um mês em que as coisas te correram muito bem? Sim. O que é que tu fizeste assim tão especial? Foram muitas as grandes defesas? Fiz algumas. E franhos, pelos vistos, não havia? Não. Sei que tens jogado praticamente em todos os jogos, não é verdade? Sim, quase todos. Sem sinal que o treinador confia em ti e aposta também no teu valor? Acho que sim. Sintes isso? Sim. Estás há 3 anos no Nacional, não é verdade? É. Foram 3 anos bons para ti? Foram. Sintes que aprendeste muito? Sim, bastante. Neste momento achas que queres jogar guarda-redes? Quantos gasto ao fundo? Muito. E sei que não moras no Funchal, nem sempre chegas muito cedo à casa. É difícil chegar à casa todos os dias às 9h30 só para poder treinar futebol? Sim, porque é muito longe. Eu vivo no Estratto de Câmara de Lopes. Qualquer forma, quando se gosta, estamos dispostos a perder alguns sacrifícios, não é verdade? Sim, vale a pena. Sentes que vale a pena esse sacrifício? Sim. Normalmente, os meninos têm o sonho de um dia serem profissionais de futebol. Tens esse sonho de um dia a ser profissional de futebol? Claro. E achas que poderás concretizar o teu sonho e jogar um dia a ser o guarda-redes da equipa principal de futebol nacional? Um dia. Um dia. Tens esse sonho e estás a trabalhar para isso? Sim. Olá, sou Miguel Nóbrega, tenho 12 anos, jogo nos Enfetizar e sou médio cilindro. Miguel, Atleta do Mês, este foi o melhor mês para ti desde o início da época? Sim, treinei bem, esforcei. Este tem sido uma época muito boa para ti, portanto, estás muito bem, mas também para aquilo? Sim, tem sido. Ganharam um futebol de 7, estão pelados para a final de um futebol de 11. Segundo 7, ainda não perderam nenhum jogo, há muitos motivos para ficarem aqui satisfeitos. Sim, só falta ganhar a final de um futebol de 11 e aí temos todos os títulos. Qual é o segredo para uma equipa tão forte e com tanta vontade? Treinar bem, estar atentos nos tranços, esforçar-nos. Em termos individuais, tem sido também uma época muito boa para ti? Sim. Tens feito bons jogos, alguns golos? Tenho. Sabes quantos golos já marcaste nesta época? Não faço a mínima. Mas são melhores? Alguns. E são golos, por vezes, importantes, têm ajudado a equipe a ganhar jogos? Às vezes. Portanto, sentes-te satisfeito com o trabalho que tens feito nesta época? Sim. Sentes-te satisfeito pelo facto de teres optado pelo nacional? Também. Então, valeu a pena? Valeu. Já me disseste que, para este jornal de época, o objetivo é ganhar o título de futebol de 11. Daqui a 10 anos, qual é que será o teu objetivo? Não sei, ainda falta muito tempo para chegar lá. Mas o que tu gostarias de ser daqui a 10 anos? Sei que também és muito bom aluno, tens leites de notas, universidade, jogador de futebol? Não sei. Os dois. Ser bom aluno e também saber jogar. Um dia chegar a profissional? Sim. E ao mesmo tempo que conseguir ter um curso? Também. Olá, o senhor Dinar, tem 10 anos. Sou guarda-reia e jogo na equipa D. Dinar, o que é que tu me és? O que é que fizeste de tão especial para vocês nesta invenção? Vim aos treinos, estive atentos nos treinos, obteci ao professor. Como é que é trabalhar com o teu treinador? É difícil? Ele é exigente? Não. Mas achas que aprendes muito com o trabalho que fazes com o outro? Sim. Sei que estás no futebol há pouco tempo. Estou. Tem valido a pena teres notado que onde estavas para o nacional? Sim. Sens que durante estes meses aprendeste muita coisa? Sim. E para a equipa, tem sido uma equipa boa, não é? Sim. Acho que sim. Conseguiram bons resultados? Sim. Ganharam mais vezes do que perderam? Sim. E teu? Tens jogado muitas vezes? Tenho. Fui convocada para terminar aí todo o jogo. Portanto, e tens sido titular muitas vezes na marca? Sim. E o que é que tem acontecido mais vezes a este dia? Grandes defesas ou grandes fracos? Grandes defesas. E como é que se consegue conciliar determinado alunos de casa com a escola? Bem, chega às 10, 10h30 à casa. Mas eu entrei a 1h30. A marca não precisa ser mais fácil. A tens-te levantado a 1h30. Sim. Consultares na escola, tem muito bem? Sim, mais ou menos. E no futuro? Temos uma época que está a chegar praticamente ao fim, mas vem agora o 3h30. Quais são os teus objetivos enquanto jogador de futebol? Ser jogador profissional. Achas que estás no Clube 7 para atingir-se a sessão? Sim. Acreditas que o Nacional poderás evoluir e poderá ser um grande guarda-redes? Sim, acho que sim. Olá, eu chamo João Pedro, tenho 12 anos, sou meio do centro e já me enfatizo em do Nacional. João Pedro, sou atleta do Meiros, sentes-te satisfaz? Estes ganhando-se para ele? Sim, desforçai-me para isso. Foi um mês especial para ti, foi um mês em que trabalhaste melhor esta época? Foi, desforçai-me antes para conseguir ser jogador do Meiros. Tu sei que já estás no Nacional a algum lado, a uma parada? Sim, há seis. Como é que tem sido esta tua passagem para o Nacional? Foi boa, encontrei amigos, colegas, professores, coisas boas só. Achas que aprendeste muito com o formador? Hoje, foi bom para jogar no Nacional, aprendi mais. Fazer parte desta família que é o Nacional é também uma satisfação para ti? É, eu sei. Nem gostava de estar noutro clube. Sei que já jogaste handball, mas acabaste por preferir o futebol. Muito. Porquê? Porque handball era nos mesmos dias do treino e no futebol era a minha vida. Tu és o meio-dia centro mais ofensivo, não é verdade? Sim, sim. Faz muitas assistências, muitos golos? Faz-me golos e assistências também, ajudo com os meus colegas. Lembras-te de quantos golos já marcaste esta época? Um em cinco, seis. Portanto, sempre satisfeito com a quantidade de golos que marcaste? Sim, comecei. É, quando está a chegar o fim, para o ano a mais? Sim, sim, vou dar tudo para o ano também. E daqui a dez anos, por exemplo, onde é que tu achas que poderá vir a estar a jogar? Não é o clube de esportivo do Nacional, se me convidarem para outros clubes, se for boa oferta eu vou. Mas o Nacional é o que é que eu quero estar, onde eu quero estar. Olá, eu sou o Cabojo, tenho 11 anos, sou guarda-redes e treino os infantis bem. Cabojo, guarda-redes, para ser atleta do mês, normalmente não é o que fez muitas grandes defesas durante o mês? Fiz, muitas defesas durante os jogos. Portanto, sentes-te satisfeito com o trabalho que fizeste? Sim, também. Nos jogos, nos treinos? Nos jogos e nos treinos, sim. Foi um mês de muito trabalho? Foi, muito. Mas sentes que valeu a pena? Valeu. Normalmente as pessoas olham mais para os outros jogadores, que não os guarda-redes, olham mais para os avançados, que marcam golos, ou para os meios, que fazem grandes passes. O guarda-redes é sempre uma posição um bocadinho mais ingrata. Quando falha, toda a gente critica, às vezes faz grandes defesas e ninguém joga muito. Sentes isso? Sentes. Mesmo assim, guarda-redes porquê? Guarda-redes porque gosto de ver na televisão os guarda-redes a fazerem grandes defesas. Às vezes, gozam pouco as francas. Mas, às vezes, há jogadores que vão para a beleza porque não têm muito jeito para jogar à frente. É esse o teu caso? Não. Ou quando fostes para o guarda-redes, querias o mesmo, por vontade e por vocação? Queria o mesmo, ir para o guarda-redes. Isto é o teu segundo ano nacional, não é? Sim. Antes jogavas futsal? Futsal. É muito diferente o futsal e o futebol? Muito diferente. Eram menos jogadores em campo, agora tem mais. Mas, as posições de guarda-redes no futsal são muito diferentes do que no futebol. E agora vai ser uma diferença grande. O ano passado foi um bocadinho mais difícil. Tiveste de passar por uma fase de adaptação. Aprender as diferenças entre o futsal e o futebol. Foi isso? Sim, foi. Um ano muito complicado para mim. Muitos frangos. Mas agora... Valeu a pena? Valeu. Tentes que aprendeste bastante e continuas a evoluir? Continuo a evoluir, sempre. E para o futuro, o que é que se pode esperar de ti? Bem, eu desejava ser treinador, mas primeiro queria passar por a experiência de jogador, para ver como se treina uma equipe, como se joga, qual é a sensação de estar em campo. Portanto, primeiro jogador, preferência mais alto nível e depois um dia quem sabe treinador? Sim. Olá, sou o Ricardo, tenho 12 anos, sou de vez e jogo nos eventos de saída nacional. Ricardo, a atleta do mês é sempre uma sensação muito boa. Sim. Sei que já ganhaste o colégio duas vezes antes, não é importante para ti? Por acaso fui três vezes. Já ganhaste três vezes. Esta é a quarta? Não, esta é a terceira, duas vezes esta época e uma vez a época passada. Ah, portanto, é sinal que os teus treinadores continuam a gostar do teu trabalho e a te darem prémios pela forma como tu te empenhas nos treinos e nos jogos. Qual é o segredo para tanta qualidade de trabalho e tanto para a amiga? Não faltar aos treinos, esforçar-me e jogar bem nos jogos. E isso tem tido bons resultados para ti e também para a equipe? Sim, digamos que sim. Sentes satisfeito com a equipe que a equipa fez durante este ano? Sim, a equipe é muito boa, joga bem coletivamente e é tudo, é ótimo. É ótimo? É ótimo fazer parte deste grupo? Sim. E para o futuro? Gostaria de ser jogador do Clube Desportivo Nacional. Um defesa central no género de quem? Do Knight. Do Knight. Achas que é um jogador com quem te identificas, com características que são semelhantes às tuas? Sim. Então, um dia treinos, quem sabe, a jogar ao lado do Knight? Sim, a mim sou.